Fala galera, eu sou o Vermon, tô aqui na PsyMag, música eletrônica, servi-tentes. Fala rapaziada, vamos aqui para a última entrevista da noite da segunda edição da Spectrum, aqui na Laroc, e estamos com o homem que recebeu o palco do rei. Vermon, fala pra gente como é a sensação de pegar uma pista quentinha, logo depois do Astrix, e também fazer a sua estreia aqui no clube, na Laroc, que é um dos dez maiores clubes do mundo. Sim, sim, uma honra, Astrix é referência, viu Astrix em 2007 na Tribe como público, e falava um dia eu vou estar lá, e hoje a gente divide o palco, e pô, só alegria. Cara, isso é insano, poder ver o teu ídolo de perto, e não só isso, hoje estar dividindo o palco e ser ídolo de muitas pessoas assim como ele, e eu queria que você falasse um pouco da sua carreira, eu vi que você lançou um single recente, também teve um álbum aí que foi em 2023, e eu queria entender quais são os próximos passos do Vermon, o que você está preparando de produção para esses próximos meses? Fazendo bastante música nova, me tornei pai agora, conciliando com a minha vida pessoal, ensaindo muita coisa, projeto novo, acabei de lançar também o álbum Oceano, que agora bateu meio milhão de streamings, enfim, só gratidão por todo mundo que apoia, pelo público. E como você se sente sendo pai e tendo que conciliar a carreira como DJ, produtor, viagem, como que você lida com isso? Me sinto ótimo, porque ser pai é uma das verdadeiras coisas que aconteceu na minha vida, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, na verdade, mudou a minha vida para muito melhor, e tem trazido muita inspiração, né? Como é que está a agenda para o segundo semestre de Vermon? Está ótimo, está legal, viajar vários países, Brasilzão, estamos aí. Cara, agora para a gente poder finalizar com uma pergunta legal, o que a gente faz, tem um quadro na PsyMag que é o Música Eletrônica Para Mim É. Então, Vermon, Música Eletrônica Para Mim É? E agora, mano, em uma palavra é difícil falar o que é a Música Eletrônica. Pode escorrer só. Ah, tá, o que é a Música Eletrônica? A Música Eletrônica é vida, é vida, em uma palavra, para mim é vida, né? Eu vivo a Música Eletrônica, e minha família, hoje até trouxe meus pais aqui, né, na Laroc. Qual é a sensação de trazer seus pais aqui, cara? Eu estava lá tocando, olhava, minha mãe sorrindo, pô, fiquei muito feliz, velho. Foi muito foda. Estou até extasiado, desculpa, até não sei nem muito o que falar, porque eu até extasiado, né, depois da apresentação e tudo mais, mas é isso. Cara, eu já vi diversos set seus, e, by the way, eu queria te parabenizar, porque hoje foi um dos melhores set seus que eu já vi, puta que pariu. Meus parabéns. Muito obrigado. E, cara, só desejo sucesso, e vamos muito mais de vermon por aí. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Tamo junto. Eu sou o Rony Lima e você está na PsyMag, Música Eletrônica Sem Vertentes. Valeu. Tchau. 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 Tchau.